Começa o feirão da Caixa com 430 mil imóveis para vender em 11 cidades. Os juros do financiamento caíram, mas é bom analisar as opções para não pagar caro pela casa própria. Os juros para os novos contratos foram reduzidos em até 21% com mais vantagens para quem é cliente da Caixa. Para imóveis de até 500 mil reais, os juros caíram de 10 para 9%. Acima desse valor, a queda foi de 11 para 10% ao ano. Se o comprador for ou se tornar cliente do banco, vai ter juros de 7,9% para compra até 500 mil reais e de 9% para imóvel acima desse valor. Para um financiamento a longo prazo, a redução no valor do contrato não é pequena. Você compra um imóvel de 100 mil reais, já vai dar, dentro desses 20 anos, 7 mil reais de economia. Quem vai financiar a casa própria deve primeiro saber se a prestação vai caber no orçamento. A dívida não deve comprometer mais de 30% da renda da família. Vinícius aproveitou o feirão da Caixa e comprou um apartamento usado de 150 mil reais. Fez as contas e concluiu que vai conseguir pagar 1.500 reais por mês. Tem que se programar para não extrapolar a nossa renda, né? Às vezes o preço é até um pouco maior, mas compensa pagar a diferença. Fátima estava prestes a comprar um apartamento novo de 180 metros por 650 mil reais. Quando encontrou esta casa usada de 450 metros por 700 mil reais. Fez apenas uma pequena reforma elétrica e hoje mora num imóvel maior e com localização melhor. Hoje a gente prefere morar perto de escola, de shopping, do trabalho, para poder ir e voltar e almoçar com a família. Mas se precisar de muitas reformas, o imóvel usado pode ficar mais caro. Se for em condomínio, é preciso ver também se não há contas pendentes, que vão pesar no bolso do novo proprietário. O condomínio está ok com o FGTS, pagamentos de empregados, se tem ações na justiça e tal. Porque tudo isso é importante, porque na hora que você compra o imóvel, vai ser parte integrante desse condomínio. Outra opção é o imóvel na planta. Mas para não ter problemas na hora da entrega, o comprador deve analisar bem o memorial descritivo da obra. Outra boa medida é exigir garantia de que a entrega da casa ou do apartamento não vai atrasar. O apartamento que este corretor comprou na planta já deveria ter sido entregue há 18 meses, mas até hoje a obra não ficou pronta. Se a gente estivesse morando lá, estaríamos alugando o outro apartamento, né? Então estamos entrando na justiça para cobrar todos os nossos direitos. Obrigado. Obrigado.